Música Já era hora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era hora. Link na descrição. Olá, seja bem-vindo galera a mais uma decklist aqui do campeonato. Dessa vez vai ser o dos foguetes, eles infelizmente não passaram. Quem passou foi o Shadow e parabéns ao Shadow que foi o primeiro finalista dessa Copa aí. E todo mundo que tá torcendo pra o Shadow e todo mundo que torceu pelo Rocket aí. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Mas a gente ainda tem um representante ainda, vamos tentar colocar ele na final pra enfrentar o Shadow, beleza? Então eu preciso muito da torcida de vocês, certo? Então também se inscreva nesse canal, ativa as notificações pra você estar recebendo quando a gente lançar os vídeos. E também deixa aí nos comentários quais cartas que vocês utilizam nesse deck de Rocket ou Dragon Link. E também deixa suas sugestões pra gente estar reforçando esse deck. Pra que possivelmente a gente faça uma nova decklist. Ou também a gente possa estar colocando ele mais uma vez em outro campeonato, se houver, né? Beleza, galera? Um recadinho bem importante pra vocês, que é que vocês vão ter 5% de desconto na loja Jaira Hora nas cartas que compõem o estrutural do Foguete, o Rocket Revolt. Então, se caso você tenha alguma carta desse estrutural que você ainda precisa adquirir, vocês vão estar conseguindo com um preço bem bacana, beleza? Então, quando vocês forem fazer suas compras das cartas que compõem esse estrutural, vocês colocam Diggy ou Foguete e vocês vão ter 5% de desconto, certo? Outra coisa bacana que tá acontecendo no Instagram da Jaira Hora, que é o bingo da banlist. Que basicamente você vai prever qual será a banlist da Konami, a próxima banlist. Então, vocês colocam lá quais cartas vão ser banidas, quais cartas vão ser limitadas, semi-limitadas e vão sair da banlist aí. Vocês vão poder tá concorrendo a créditos na loja. Tem umas regrinhas que vocês têm que seguirem lá, que no caso é você seguir a loja, curtir o post, marcar um amigo. Então, todas essas regras vão tá lá no post do Instagram da loja Jaira Hora. Então, o link aí vai tá na descrição e vocês vão lá, segue todo o passo a passo que vocês podem estar concorrendo a créditos na loja, certo? E nisso, eu vou mostrar aqui as cartas que compõem esse deck que foi um dos participantes. Que vai ser mais uma conversa, porque o estrutural do Rocket, a decklist, essa versão que eu utilizei e já tem no canal. Então, vai ser mais resumido pra gente tá trocando aquela ideia. Então, primeiro o rastreador foguete, o efeito dele você dá alvo num card seu virado pra cima, você destrói ele pra invocar um foguete com nome diferente do deck. E também, uma coisa importante que às vezes a gente esquece, não é verdade? É que se você utilizar esse efeito, você só pode fazer a invocação do extra deck de monstro de trevas. Aí tem esses foguetes aqui, que no caso é o Magna Foguete. Aí tem aqui o... vamos deixar aqui o foguete sincrono e o roteador pra depois. Tem o Prato Foguete. Tem o Alto Foguete. Tem o Metal Foguete. Tem esse aqui, o Anestia Foguete. Esse daqui não. Então, basicamente, esses monstros aqui, eles vão trigar efeitos quando o monstros Link dê alvo nele. Todos eles partilham do efeito em comum, que se eles forem destruídos por batalha ou por efeito, eles voltam... volta uma outra versão de foguete. Se você destruiu um Magna Foguete, você pode invocar um Prata, um Anestia Foguete e por aí vai. Isso serve pra todos. Mas cada um tem sua característica quando o monstro Link dá alvo neles. Que no caso aqui do Magna Foguete, vocês podem estar enviando um monstro do oponente pro cemitério. O Prata, vocês podem estar olhando o extra deck do seu oponente e descartando um card de lá. O Anestia Foguete, quando dá um alvo nele, você envia uma mágica ou armadilha. O Metal Foguete, quando dá um alvo nele, você destrói toda a coluna que ele foi colocado. Então, se ele for colocado aqui na direita, é o monstro Link, o monstro na zona de monstro e a carta mágica vai tudo pro saco. E no caso desse monstro aqui, o Anestia Foguete, se der alvo nele, você escolhe o monstro do oponente. Ele vai ser incapaz de atacar e vai ter seus efeitos negados. Então, foram essas cartas que eu pensei pra estar utilizando. E é o que eu venho utilizando até hoje. Se na quantidade ou nas cartas que tem aqui, vocês acham que pode ser modificado, deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo todos aí, galera. E vou estar modificando, testando, vendo a versão que mais me agrade. No caso do Foguete Recarregador, ele tem um efeito bem específico aqui pra monstro vindo do extra deck. Vou focar aqui pra vocês. Se um ou mais monstro treva que você controla, que foram invocados por invocação especial do deck adicional, forem destruídos, batalha ou por efeito, você pode enviar esse card da sua mão ou do campo para o cemitério. E depois escolha um desses monstros destruídos, invoca por invocação especial o monstro treva do seu cemitério com o nome original diferente do monstro alvo. Você só pode usar esse efeito de Recarregador uma vez por turno. E enquanto você controlar um monstro de trevas invocado por invocação especial do deck adicional, os monstros do seu oponente não podem escolher este card como alvo de ataques. Então, é um monstro bem interessante pra caso você já tenha feito seus links. E ele também é um monstro de nível 4 que você pode estar utilizando pra fazer a invocação do Savage junto com o Rastreador. Beleza? Ou um XYZ, tanto faz a forma que você for utilizar ele. O Foguete Synchron, ele tem o efeito de quando ele é invocado por invocação normal, você dá alvo no monstro de nível 5 ou mais no seu cemitério e invoca ele em posição de defesa com seus efeitos negados. Mas tem que prestar atenção que quando você invoca ele por esse efeito, ele vai ser destruído na fase final e você não pode fazer invocação especial do deck adicional exceto o monstro de trevas. Então, pra quem sabe jogar, isso não é problema. Mas às vezes as pessoas confundem, então já fica avisado aí. Pra caso você se confunda, esse monstro vai te limitar um pouquinho. Outro monstro aqui que eu utilizo, mas em combinação com o Foguete Synchron é o Absol Roteador. Ele é um monstro muito interessante porque tem dois efeitos que a gente utiliza bastante. O primeiro é se você estiver controlando o monstro foguete, ele entra por invocação especial da sua mão. É um monstro grande de nível 7. Ele aqui tem uma defesa bem interessante que é de 2.800, um monstro bem forte. Mas o que a gente utiliza com regularidade é o segundo efeito que quando ele é enviado para o cemitério, pode ser da sua mão, pode ser do campo, pode ser do deck. Quando ele é enviado para o cemitério, você pode adicionar um foguete do deck pra sua mão, beleza? Então é um monstro bem interessante que tem que ter pelo menos 3 cópias no seu deck. Isso eu falo por causa da estratégia que eu utilizo. Se um ou dois for a quantidade que você utiliza, deixa aí nos comentários que a gente vai estar modificando. Outra carta que eu utilizava somente uma e eu mudei para duas foi o Defensor do Santuário. que se caso o seu monstro dragão for destruído no campo, ele entra por invocação especial tanto da mão ou do cemitério. Então é uma invocação especial muito forte, até porque ele tem uma defesa de 2.100, não é uma defesa tão fácil assim de se tirar. E também galera, se caso você tenha um monstro normal, quando ativa esse efeito, você também pode dar algo nesse monstro dragão normal no cemitério e estar adicionando ele para a mão quando você utiliza esse efeito aqui de invocação especial do Defensor do Santuário, beleza? Então é um monstro bem interessante para você estar utilizando no seu deck de foguete. Outro monstro aqui é um metálico, um dragão metálico das trevas de olhos vermelhos, que é aquele que te ajuda a fazer invocação especial do cemitério. Quando você for invocar ele, você precisa banir o monstro dragão, pode ser qualquer um que esteja no seu lado do campo. Aí ele entra por invocação especial, aí você pode fazer como teve errada, você só pode fazer isso uma vez por turno, que é fazer invocação especial ou da sua mão ou do cemitério de um monstro dragão, beleza? Agora indo para as magias, eu utilizo o lançamento rápido, essa cartinha bem interessante, teve uma coisa peculiar no duelo envolvendo ela, se você ainda não viu, assiste aí porque ficou bem engraçado. No lançamento rápido você faz a invocação de um monstro foguete, mas ele é destruído durante a fase final, beleza? E também ele não pode atacar, essa é uma carta que vai te ajudar a fazer link. Outra carta que te ajuda a colocar monstro aqui é o lançar registro de inicialização. Ela é uma carta muito boa, porque além de dar 300 de ataque e defesa, ele tem duas formas de invocar os seus foguetes por invocação especial, que da sua mão você pode invocar até dois monstros foguete em posição de defesa, mas se caso você tenha monstro foguete no cemitério e seu oponente tenha três, quatro, cinco monstros no lado do campo, pela quantidade de monstros do seu oponente, você pode fazer essa mesma quantidade de invocações de monstros do seu cemitério, beleza? Nesse daqui eu preciso modificar, porque é as quantidades que vão ajudar. Eu peguei mais essa troca de coluna por causa que a carta do Guardragon é um pouco cara, mas basicamente tem efeitos parecidos, que é você mover os monstros da zona de monstros, no caso essa daqui obviamente é a mais forte, que você pode mover até monstros do Monstros Link na zona extra, e também ele pode fazer uma invocação especial ou adicionar um monstro dragão de nível 4 no seu cemitério, beleza? E basicamente é isso, para você mover os monstros da zona de monstros, para que você aproveite o efeito dos Guardragon Link, certo? Outra carta boa também é a Ravina dos Dragões, você pode estar utilizando uma ou duas, vai depender da sua estratégia, que no caso dessa carta eu utilizo para dois monstros, que é o Defensor do Santuário e o Absor Roteador, que enviando eles para o cemitério, caso o meu for destruído, no caso do Defensor ele volta por Invocação Especial, e o Absor Roteador foi aquilo que eu já disse para vocês, que ele no cemitério eu adiciono outro foguete. Aqui também precisava de três dessas, mas estamos limitados a uma cópia, eu precisava de três para me ajudar, mas uma Cowboy The Grave é uma carta que você pode estar utilizando nesse deck. Essa daqui também você pode estar utilizando, dependendo da sua estratégia, uma, duas ou três, às vezes é mais recomendável que você utilize três, quando você utiliza mais monstros de nível 7 na sua estratégia, porque também tem outro foguete de nível 7, eu utilizo um Retorno dos Senhores Dragão. Como eu não expliquei, esse daqui, se caso você tomar uma Hand Trap, ou tiver algum monstro que vai te dar trabalho no cemitério, você pode banir esse monstro aí no cemitério, pelo efeito da Cowboy The Grave, e até o fim do próximo turno do oponente, tanto ele no campo, quanto uma Hand Trap, no caso, você for tomado o seu oponente, você vai impedir que esse efeito seja ativado, certo? No caso do Retorno, você vai dar alvo no monstro de nível 7 ou 8 no seu cemitério e invocar ele em posição de defesa, ou só invocar por invocação especial? Isso, invocar por invocação especial. E outra coisa boa dele é que se ele está no cemitério e o monstro dragão seria destruído, você pode banir ela no lugar. Espelho do Dragão aqui, também uma carta ótima aqui para você fazer a fusão dos seus monstros dragão, que no caso você pode estar banindo elas do cemitério ou do campo para fazer o seu monstro fusão. E outra carta também, se caso você queira proteger o seu monstro contra monstros vindo do extra deck do seu oponente, a Gatilho Rápido também é uma carta muito top, que você combando com essas cartas, você destrói as cartas, as matérias que você usa. É boa porque você pode estar destruindo uma versão dos foguetes e trazendo no fim do turno ainda mais outros foguetes com nomes diferentes, beleza? Além dela ser utilizada para fazer a fusão. De armadilha eu utilizo dois Golpe Solene e uma Força Espelho, que essa daqui é mais pelo estrutural mesmo, que veio três cópias dela. Golpe Solene é uma carta que você vai pagar R$1500, nesse caso o seu oponente invocar um monstro por invocação especial ou ativar um efeito de monstro, você paga R$1500, nega a invocação ou ativação, é top. Aí agora vamos para o extra, é Dragão Golpeador, esse daqui eu gostaria de ter mais cópias deles, mas é uma carta muito cara, porque vira e mexe, a gente precisa refazer a estratégia, mas como eu só tenho uma cópia, eu teria que reviver ele ou devolver do cemitério para o extra deck, então é um trabalho gigantesco. Então eu gostaria de ter mais uma cópia, pelo menos mais uma cópia dele. Às vezes tem estratégia que você encontra que utilizam três, mas mais uma cópia seria de bom tamanho para mim. Então infelizmente só utilizo uma, que o Dragão Golpeador busca a magia de campo, o registro de inicialização. Ele também tem um efeito que eu não utilizo tanto, mas vou deixar aqui, você pode escolher um monstro com face para cima, que você controle um foguete no cemitério, destrua esse monstro e se isso acontecer, adicione o outro monstro do cemitério para sua mão. Certo? Aqui temos os Guard, Dragon, Elp e também o Piste, que os dois têm efeitos bem parecidos, mas são distintos. Meio confuso, mas eu vou explicar. O Elp, você faz a invocação especial de monstros quando dois monstros link, não precisam ser eles mesmos apontando para a mesma zona, quando dois monstros link apontam para uma zona de monstro. Você pode fazer a invocação especial de um Dragão do seu deck, no caso do Elp, você vai fazer ou do seu deck ou da sua mão. E o Piste, você vai fazer ou do seu cemitério ou do seu banimento, beleza? Então, duas cartas bem importantes nesse deck, que ajuda bastante você a estar conseguindo mais monstros para vocês fazerem invocação link de monstros com um link bem maior. O Delingeros, mas é o Peorigoso, foi uma dica do inscrito para colocar essa carta no deck, porque eu tinha feito uma invocação meio equivocada, mas ela ajuda você a estar fazendo essa invocação. Que no caso, o efeito dele, se um monstro foguete for invocado no cemitério, você pode estar fazendo a invocação especial dele, mas banhe ele quando ele sai do campo. E também, vamos ler aqui, uma vez por turno, durante a fase do seu oponente, você pode dar alvo em um monstro do oponente em posição de ataque. Se ele não declarou ataque nesse turno, você destrói ele, beleza? Temos aqui também o quadricalibre, você pode pegar e dar alvo em um monstro, no seu lado do campo, ou no campo do seu oponente, você descarta um card e destrói. Se você destruiu um monstro link, você faz invocação de foguete até o número de setas que esse monstro tinha. Se você destruiu um link 3, você invoca 3 monstros e assim por diante. Dragão Dinamo é uma cartinha bem interessante, que os efeitos dele você pode dar alvo no monstro que você controla e ele vai ganhar 500 de ataque. E esse é pra sempre, independente se esse monstro sair do campo, beleza? E também, se ele for destruído, você pode dar alvo no monstro link e um monstro dragão normal. E um outro monstro dragão no cemitério, então não tá limitado a só link. Você dá alvo no monstro dragão no cemitério e invoca ele por invocação especial, esse outro monstro. Romulus aqui, que é a carta que te ajuda a buscar a Ravina, esse é o único efeito que eu utilizo pra essa estratégia. O dragão das três explosões, que na fase de batalha, se o oponente tentar ativar uma mágica armadilha ou um efeito de monstro, você pode tá negando a ativação, beleza? Isso é por efeito rápido, certo? Próximo aqui, o desacorrentado, uma carta bem top, que ela destrói de todo jeito. Destrói quando você destrói o monstro em batalha, destrói quando você destrói uma carta por efeito e no fim do turno destrói um card do seu oponente. Calibregado, carta mais do que conhecida, tanto no anime quanto o pessoal abusa de usar esse monstro. Calibre Servar ou Barrel Guard, esse daqui serve mais pra te proteger, que ele não é alvo de efeito e ele pode colocar os monstros do oponente em posição de defesa, até os seus monstros também, você pode dar alvo em algum dos seus foguetes pra tá entregando o efeito. Muito bom, o Barrel Sword, o Calibre Espada, que também ele tem o efeito de colocar os monstros em posição de defesa, tanto esse quanto esse, quando ativa esse efeito não pode ser respondido, beleza? Só que no caso, quando ele coloca o monstro em posição de defesa, você pode tá realizando um segundo ataque. Mais um aqui, o Furioso, Furioso você pode dar alvo em um card que você controla ou um monstro. Um monstro que você controla e um card do oponente, sempre com um fungo. Aí nisso você destrói o seu monstro e destrói esse card do oponente. Muito top! Esse daqui, o Excarga, tem um efeito bem bacana, que você pode desassociar o material desse card. Quando você escolhe o monstro do oponente, ele vai perder 600 de ataque e defesa. Isso! 600 de ataque e defesa. E você ainda pode fazer a invocação de um Calibre, mas só que esse Calibre vai ser banido quando deixa o campo. E pra encerrar, aqui ó, um dos mais poderosos, é o meu dragão preferido aqui. Por que será? É um dos meus dragões preferidos aqui, o dragão selvagem, que Calibregado, salvagem de dragão. Ele que dá alvo, quando é invocado por 5, dá alvo no monstro Link no cemitério. Ele equipa e ele ganha metade do ataque desse monstro. E pela quantidade de setas que esse monstro tem, ele ganha marcadores. E uma vez por turno, quando o seu oponente ativar um efeito, você pode remover um desses marcadores e negar a ativação. Beleza? Então galera, esse foi o meu deck de foguete. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a Copa, que torceu por esse deck aqui. E no mais é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui.